Fala pessoal, tudo bem? Raquel Batalha, sou a corretora aqui na Flórida e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês uma casa maravilhosa de férias onde você pode passar tempos memoráveis com a sua família. Então pessoal, vocês vão conhecer por dentro uma casa sofisticada, uma casa de muito bom gosto, uma casa onde o próprio dono fez um trabalho maravilhoso no Game Room, uma casa onde você e sua família vão poder desfrutar qualquer época do ano. No frio vai ter uma jacuzzi gostosa, no calor vai ter uma piscina refrescante, enfim, uma casa com muitas opções para você e sua família. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa casa modelo maravilhosa de 9 quartos, 7 banheiros, onde você pode desfrutar de espaços únicos, de lazer, de descanso, de comunhão com a família. E é isso aí pessoal, eu espero que você tenha gostado dessa casa maravilhosa. Nós temos casas maiores e menores do que essa, essa é uma casa de 9 quartos, 7 banheiros, mas pode acomodar você e toda a sua família com amigos. E se você está pensando de investir aqui na Flórida, estou aqui à sua disposição, não somente para vender o seu imóvel de investimento, mas também para cuidar muito bem dele. E é isso aí pessoal, então conta aí com seu joinha, com seu like, compartilha, ativa o sininho para você não ficar de fora de nenhuma novidade que nós temos aqui no nosso canal. Eu sou Raquel Batalha, a sua corretora aqui na Flórida.